Eu vejo o sol do dia Transportando uma alegria Em mim, em mim Eu vejo o sol do dia Transportando uma alegria Em mim, em mim Eu nunca conhecia Deus Mas agora eu sou feliz com Ele Me dando paz, me dando amor Eu nunca conhecia Deus Mas agora eu sou feliz com Ele Me dando paz, me dando amor 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 Eu nunca conhecia Deus Mas agora eu sou feliz com Ele Me dando paz, me dando amor Eu nunca conhecia Deus Mas agora eu sou feliz com Ele Me dando paz, me dando amor 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 Desde que te conheci Desde que vi a sua luz Brilhar Brilhar Desde que te conheci Desde que vi a sua luz Brilhar em mim Em mim Brilhar em mim Brilhar em mim Brilhar em mim Brilhar em mim Meu desejo aqui Estar com você A ti cantarei Hosanna Meu desejo aqui Estar com você A ti cantarei Hosanna Meu desejo aqui Estar com você A ti cantarei Hosanna Meu desejo aqui Estar com você Estar com você Estar com você A ti cantarei Hosanna 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 Aleluia 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 Amém 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 Amém.